Quando nos acostumamos a dizer apenas não e nos desinteressamos de ações positivas, nos pedimos é não. Quando nos preocupamos mais com a fraqueza dos outros e não vemos suas virtudes, nos pedimos é não. Quando nos enlamos pelo bem da nação e pelo patrimônio de todo o povo brasileiro, nos pedimos é não. Concedi a Deus que vivendo a caridade, a compreensão e a paciência, o coração dos irmãos e irmãs, e os pedimos do Cristo nosso Senhor. Amém.